Olá, querida e querido Amigovski aqui do canal, tudo bem? Me conta, você já usou o metformina? Sabe pra que ela serve? E está ciente dos riscos de tomar esse medicamento? No vídeo de agora, nós vamos falar sobre a metformina. E aí, ela causa câncer? Ataca o fígado? Faz mal pra saúde? Então não saia daqui, fica até o final pra descobrir o que a metformina pode fazer com o seu corpo. Antes de começarmos, deixe seu like, porque assim o YouTube distribui esse vídeo para mais pessoas. Então quando você deixa o seu like, quando você curte, quando você dá o seu joinha, outra pessoa está vendo esse vídeo, você ajuda esse vídeo a chegar a outra pessoa e essa pessoa pode se beneficiar muito dessa informação. Talvez a metformina não seja importante pra você, talvez você nunca vá tomar. Porém, uma outra pessoa que você nem conhece pode estar tendo alguns efeitos colaterais e não sabe do que se trata e ela vendo esse vídeo vai entender o que está acontecendo com o corpo dela. Então deixe seu like. Também, inscreva-se em nosso canal, ative o sino das notificações pra ser sempre o primeiro a saber sobre as melhores informações de saúde. Compartilhe esse vídeo. Compartilhar saúde é um ato de amor. Então manda pro seu marido, pra sua esposa, pro seu namorado, pros seus filhos, pros seus netos, pra aquela pessoa, pro seu vizinho que você sabe que tem diabetes, que você sabe que toma metformina. Compartilhar saúde é um ato de amor. E me conta, você tem diabetes? Já usou metformina? Escreve aí nos comentários. As pessoas não estão comentando. Eu quero ver o seu comentário. Eu quero te conhecer melhor. Eu quero falar, Oi, fulano. Oi, Maria. Oi, Beatriz. Oi, Juliana. Oi, Raimunda. Eu quero falar com você. Fala comigo também. Responde aí, pô. Mal educado. Mal educado. E também, de que parte do Brasil, do mundo, você me assiste agora? Escreve aí nos comentários. Eu quero te conhecer melhor. Eu quero te responder. Eu quero conversar com você. Pô, tô te dando oi. Tô te dando bom dia. Tô te dando batata. Tô te dando boa noite. Você não tá me respondendo. Eu? Responde, pô. Então, vamos lá, pessoal. O que é a metformina? Ela tem origem numa planta chamada Galega officinalis, que é popularmente conhecida como Arruda caprária, encontrada no sul da Europa e também na Ásia Ocidental. Você sabia que a metformina vem de uma planta? Pois é. E eles descobriram isso porque viam, observaram que as pessoas que tomavam o chá ou que ingeriam alguma forma dessa planta, reduziam a glicemia do seu sangue. E a metformina, ela ajuda a reduzir o risco de uma pessoa pré-diabética a virar diabética. Mas quais mecanismos de ação são explorados pela metformina? Primeiro mecanismo de ação é a inibição da gliconeogênese hepática. O que é a gliconeogênese hepática? O nosso fígado, ele estoca quantidades de glicogênio, assim como os nossos músculos. O glicogênio, de certa forma, é uma reserva de energia para o nosso corpo. Então, quando o nosso corpo entende que está precisando de mais glicose, de mais energia, ele acaba ativando a gliconeogênese hepática. Ok? Então, aquele glicogênio que está estocado no fígado, ele é quebrado, transformado em glicose e distribuído para o nosso organismo com o intuito de aumentar o aporte de energia para o nosso corpo. Então, inibindo a liberação de glicose, simplificando, estou simplificando muito aqui, então, inibindo a liberação de glicose do fígado, há também uma redução da glicemia, a redução do açúcar no seu sangue. Além dessa inibição da gliconeogênese hepática, a metformina também reduz a absorção de glicose pelo intestino, aumenta a sensibilidade à insulina nos tecidos muscular e adiposo, ou seja, as nossas células passam a ser mais capazes de puxar a glicose, o açúcar do sangue, para dentro dela. E a metformina também melhora indiretamente a resposta das células beta-pancreáticas à glicose. E, obviamente, algumas doenças aumentam os riscos de efeitos adversos da medicação. Por exemplo, doença hepática, doença renal, insuficiência cardíaca, infarto recente. Então, a pessoa que é mais debilitada, já de base, ela tem maior risco, sim, de sofrer efeitos adversos das medicações como um todo. E que efeitos adversos são esses? Náuseas, vômitos, diarreia, gosto metálico na boca, hipoglicemia, que é o baixo açúcar no sangue, acidose lática, e deficiência de vitamina B12. Mas quais são os benefícios da metformina? Ela controla os níveis de açúcar no sangue, especialmente após as refeições, o que é importante para os diabéticos. Ela reduz os níveis de triglicerídeos e colesterol e também melhora a função endotelial, que é importante para a saúde dos nossos vasos sanguíneos. Pessoal, esses efeitos, de controlar os níveis de açúcar no sangue, reduzir triglicerídeos e colesterol e melhorar a função endotelial, também pode ser conseguido com alimentação e atividade física, ok? Então, existem vários estudos, por exemplo, que comparam uma dieta saudável com a metformina e também com a atividade física. E a gente vê que, geralmente, a melhor combinação, melhor até do que a metformina, é você combinar a alimentação saudável com a atividade física. Você combinando a alimentação saudável com a atividade física, provavelmente você não vai precisar de metformina para controlar o açúcar no seu sangue, ok? Mas qual é a relação da metformina com o câncer? Alguns estudos mostram benefícios da metformina para reduzir os riscos de diversos tipos de câncer. Mas será que isso não é porque a glicemia, porque o açúcar do sangue acaba sendo controlado? E uma vez a pessoa com a glicemia controlada, ela tem um corpo menos inflamado, e uma vez um corpo menos inflamado, isso diminui o risco de câncer? Eu acredito que seja por conta disso. Então, eu penso que é mais provável que esse efeito protetor da metformina contra o câncer seja mais por conta da redução da glicemia, do controle glicêmico, e não por algum efeito que a droga faça, especificamente em células cancerígenas. Essa é a minha opinião. Mas e aí? Também muita gente fala que a metformina tem ação anti-envelhecimento, essa notícia rodou o mundo, vários famosos tomam a metformina com esse intuito, e a teoria é a redução da atividade mitocondrial, mas a gente não tem muitos estudos conclusivos ainda sobre esse tema. Então, ainda é nebuloso, meio sombrio. Então, não dá para falar que a metformina previne e melhora o envelhecimento com base na teoria da redução da atividade mitocondrial. E a metformina também tem outras funções, outras utilidades. Por exemplo, ela tem um possível efeito positivo na flora bacteriana intestinal, melhora a perda de peso, também deve ter relação isso aí com o controle glicêmico, ela também ajuda a regular a menstruação, e também ajuda a melhorar a resistência insulínica na SOP, na síndrome dos ovários policísticos, algo que também tem ligação direta com os índices de açúcar no sangue. Então, pessoal, por mais que a metformina possa sim ter benefícios, não tome por conta própria. Eu já vi sendo prescrita para outros motivos que não o diabetes. Porém, nada, preste atenção, nada substitui o estilo de vida saudável. Como eu falei agora há pouco, estudos comparando para o controle glicêmico, metformina, alimentação saudável, atividade física, eu posso te garantir que o estilo de vida sempre será superior à medicação, desde que o estilo de vida possa tratar esse problema. Ah, o que é melhor para uma infecção urinária? O estilo de vida não vai ajudar muito a tratar a infecção urinária. Então, para tratamento da infecção urinária, provavelmente o mais adequado é o antibiótico. Agora, para doenças diretamente relacionadas ao estilo de vida, como diabetes, como resistência insulínica, como pré-diabetes, o estilo de vida sempre será superior à medicação. e tem um outro ponto positivo também, que o estilo de vida saudável não tem efeitos colaterais, não tem efeitos adversos, não vai te dar náusea, não vai te dar vômito, não vai te dar diarreia. O estilo de vida saudável não tem contra-indicação. É muito importante, por isso que eu sempre faço convite para você ler o meu livro Código da Longevidade, o link está lá na descrição. Então, clica agora no link da descrição e compra o seu Código da Longevidade. É barato. O investimento vai ter retorno infinito para a sua qualidade de vida. Saúde não tem preço. E ainda por cima, se você comprar, ler e não gostar do livro, eu devolvo todo o seu dinheiro. Então, não tem risco para você. O risco eu estou assumindo. Então, compra, leu. Não gostou, devolva o seu dinheiro. Leu e gostou? Cara, a sua vida vai melhorar muito. Eu te garanto. E se você quiser um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, equipe de saúde multidisciplinar, com médico de várias especialidades, professor de educação física, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, se você quiser um acompanhamento dessa equipe, venha para a Rio. O primeiro mês é grátis. E a partir do primeiro mês, é R$19,90 por mês. E aí você ganha acesso a um clube de benefícios que dá desconto em farmácia, exame, restaurante, loja. E aí esses R$19,90 acabam ficando muito menos. Você vai pagar R$19,90, mas vai economizar muito mais dinheiro que isso. Ok, pessoal? Fica o meu convite. O link da Rio também está aí na descrição. Então, compra o livro, assina a Rio e coloque em prática as orientações desse vídeo que a sua vida vai melhorar. Eu te garanto. Antes de você ir embora, vamos falar aqui sobre o que acontece com o seu corpo quando você para de comer açúcar. Estamos falando aqui de metformina, um medicamento utilizado para diabetes. E aqui, os 10 sintomas iniciais de diabetes para você se atentar e ver se está com algo assim parecido para ver se precisa prestar atenção com alguma coisa, se precisa procurar o médico. Então, assista agora esses dois vídeos. Um grande abraço para você e para sua família. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.